Entrar Acreditam Nota Curso Manga 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 Ponto Puntuación Puntuación Un negocio Negocio Un negocio Negocio Forno Horno Forno Exame 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 Examen Honesto 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 Entrar 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 Acreditam Acreditam Creer Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto Ponto Puntuación O Ne听am UmPro Negocio Negócio Forno 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 Exame Exame Examen Honesto 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 Entrar 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 Acreditam Crer Acreditam Crer Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto Puntuación Ponto Puntuación Un negocio Negocio Un negocio Negocio Forno 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 Exame Examen Exame Examen Honesto 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 Através Através de Através Através de Bate papo Charla Bate papo Charla Acho Adivinar 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 Acima Encima Acima Encima Humano 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 Repetir 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 Tribunal Corte Tribunal Corte Adicionar Añadir Adicionar Añadir Atrás Detrás Atrás Detrás Querida Querido Querida Querido Através 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 de Bate papo Bate papo Charla Acho Acho Adivinar Acima 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 Encima Humano 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 Repetir 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 Tribunal 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 Corte Adicionar 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 Añadir Atrás Atrás Detrás Querida Querida Querido Através 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 de Através Através de Bate papo Charla Bate papo Charla Acho Acho Adivinar Acho Adivinar Acima Encima Acima Encima Humano 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 Repetir 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 Tribunal Corte Tribunal Corte Adicionar Añadir Adicionar Añadir Añadir Atrás Detrás Atrás Detrás Querida Querido Querida Querido Loco 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 Machucar Querir Machucar Querir De repente Repentino De repente Repentino Oficial 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 Conjunto 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 Pipa Cometa Cometa Solitário 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 Liberdade Libertad 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 Calor 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 Lançar Lançar Lanfar Lançar Lançar Lanfar Lanfar Louco 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 Machucar Herir De repente Repentino Oficial Oficial Conjunto Conjunto Pipa Cometa Solitario 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 Liberdade Liberdade Calor 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 Lançar 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 Lanfar Lanfar Louco 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 Machucar Herir Machucar Herir Herir De repente Repentino De repente Repentino Oficial 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 Conjunto 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 Pipa Cometa Pipa Cometa Solitario 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 Solitário. Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Calor. 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 Lançar. 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 Truque. Truco. Truque. Truco. Borboleta. Mariposa. Borboleta. Mariposa. Concha. Cáscara. Concha. Cáscara. Vazo. Florero. Vazo. Florero. Torre. 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 Cruz. Cruzar. Cruz. Cruz. Cruzar. Crescer. 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 Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Batalha. 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 Aeronave. 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 Mariposa, concha, concha, cascara, vaso, vaso, florero, torre, 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 cruz, cruz, cruzar, crescer, 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 dinheiro, dinheiro, efectivo, batalha, 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 aeronave, 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 truque, truco, truque, truco, borboleta, mariposa, borboleta, mariposa, mariposa, concha, cascara, concha, cascara, vaso, florero, vaso, florero, torre, 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 cruz, cruzar, cruz, cruzar, crescer, 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 Dinheiro, efectivo, dinheiro, efectivo, batalha, 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 Aeronave, 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 arma de fogo, pistola, arma de fogo, pistola, Cura, frase, 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 cura, 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 aceitar, aceitar 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 cego ciego cego ciego molhado mojado molhado mojado tour excursión tour excursión alarma 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 ponte ponte puente prata 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 arma de fogo arma de fogo pistola frase 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 cura 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 aceitar 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 cego cego ciego molhado molhado mojado tour tour excursión alarma alarma alarm 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 Fogo Pistola Arma de Fogo Pistola Frase 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 Cura 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 Aceitar Aceptar Aceitar Aceptar Cego 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 Molhado Mojado Molhado Mojado Tor Excursión Alarm Alarma Alarm Alarma Punt Puente Puente Prata Plata 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 Diário 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 Talento Talento Taylor Talento 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 Erro Error Erro Erro Error Guerra, 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 en linha rita, derecho, en linha rita, derecho, estúpido, 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 estúpido. Prática, práctica, 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 desenvolve, desarrollar, desenvolve, desarrollar, vivo, viva, vivo, viva, segue, seguir, segue, seguir. Diário, 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 talento, 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 erros, erros, error, guerra, guerra, guerra. Guerra, em linha Rita, em linha Rita. Derecho, estúpido, estúpido. Estúpido, prática, prática. Práctica, desenvolve, desenvolve. Desarrollar, vivo, vivo. Viva, segue, segue. Seguir, diario, 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 diario. Talento, 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 talento. Erro, error, erro, error. Guerra, guerra, guerra. Guerra, en linha Rita, derecho. En linha Rita, derecho. En linha Rita, derecho. Estúpido, estúpido. Estúpido, estúpido. Prática, práctica. Prática, práctica. Prática, práctica. Desenvolve, desarrollar. Desenvolve, desarrollar. Vivo, viva, vivo. Viva, vivo. Segue, seguir. Segue, seguir. Segue, seguir. Aceita, de acuerdo. Aceita, de acuerdo. Momento, momento. Momento, momento. Momento, momento. Viagem, viaje, viaje. Viagem, viaje. Retorna, regreso. Em dobro. Doble. Em dobro. Doble. Cerca. 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 Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Ampla. Grande. Grande. Ampla. Grande. Lá. 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 Vista. Rodar. Vista. Rodar. Aceita. Aceita. De acuerdo. Momento. 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 Viagem. 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 Viaje. Retorna. 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 Regreso. Em dobro. Em dobro. Doble. Cerca. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Dibujos animados. Ampla. Ampla. Grande. Grande. Lá. 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 Vista. 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 Rodar. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Momento. 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 Viagem. Viaje. 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 Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Em dobro. Doble. Em dobro. Doble. Cerca. 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 Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Lá. Lana. Lá. Lana. Vista. Rodar. Vista. Rodar. Relaxar. Relajarse. Relaxar. Relaxar. Relaxarse. O. Ya sea. O. Ya sea. Estómago. 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente já 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 selvagem salvaje selvagem salvaje vela 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 elementar elemental elementar elemental objetivo gol objetivo gol mente 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 relaxar relaxar ou 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 já sea estômago estômago suficiente suficiente o suficiente o suficiente Suficiente. Já. 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 Salvagem. 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 Vela. 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 Elementar. 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 Objetivo. Objetivo. Gol. Mente. 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 Relaxar. Relaxar-se. Relaxar. Relaxar-se. O. O. Ya sea. O. Ya sea. Estómago. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Ya. Já. Já. Selvagem, salvagem, salvagem, vela, 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 elementar, elemental, elementar, elemental. Objetivo, gol, objetivo, gol, mente, 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 ervilha, guisante, ervilha, guisante, em voz alta, em voz alta. Consultório, clínica, consultório, clínica. Trabalho, 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 fundo, fundo, fundo. Amizade, amistad, amizade, amistad. Claro, 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 claro. Campo, 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 campo. Morango, fresa, morango, fresa. Inteligente, 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 ervilha, ervilha, guisante, em voz alta, em voz alta. Consultório, consultório. Clínica, trabalhos, trabalhos. Trabalho, trabalho, fundo, fundo. Fundo, fundo. Fundo, fundo. Amizade, amizade, amizade. Amistad. Claro, claro, claro. Campo, campo, campo. Campo, morango, morango. Fresa, inteligente, inteligente. Inteligente, ervilha, guisante, ervilha, guisante. Em voz alta, em voz alta, em voz alta, em voz alta, em voz alta. Consultório, clínica. Consultório, clínica. Trabalhos, trabalho, 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 trabalho. Fundo, fondo, fundo. Fundo, fundo. Amizade, 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 amizade. Claro, 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 claro. Campo, 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 campo. Morango, fresa. Morango, fresa. Inteligente, inteligente. Inteligente, inteligente. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Carpinteiro. 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 Caçar. 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 Aluno. Alumno. 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 Solta. Soltar. Soltar, 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 filme, película, filme, película, mentira, 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 educado, cortes, educado, cortes, Adiante, adelante, adiante, adelante, adolescente, 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 bastante, 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 carpinteiro, carpinteiro, Carpintero, caçar, 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 aluno, aluno, alumno, solta, solta, soltar, fiume, Fiume, película, mentira, 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 educado, educado, cortês, aviante, aviante, Adelante, adolescente, adolescente, bastante, 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 Bastante. Carpinteiro. Caçar. Aluno. Solta, soltar, 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 film, película, film, película, mentira, 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 educado, cortês, aviante, aviante, adolescente, adolescente, ocioso, 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 mastigás, masticar, mastigás, masticar, inseto, insecto, insecto, orgulho, 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 importam, importar, importam, importar, Ladra-o. Ladrão. 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 Perder. 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 Convite. Invitación. Convite. Invitación. Surpresa. 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 Cansado. 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 Ocioso. Ocioso. Mastigás. Mastigás. Masticar. Inseto. Inseto. Insecto. Orgulho. 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 Importam. Importam. Importar. Ladra-o. Ladra-o. Ladrón. Perder. Perder. Convite. Invitación. Surpresa. Surpresa. Cansado. 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 Masticar. Inseto. Insecto. Insecto. Orgulho. 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 Portos. Importar Importam Importar Ladra-o 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 Perder-se Perder Perder-se Perder Convite Invitación Convite Invitación Sorpresa 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 Cansado 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 Gesto 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 Costa Apuntalar Costa Apuntalar Agulha Aguja Agulha Aguja Estranho Extraño Estranho Extraño Muito Mucho Muito Mucho Templo 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 Batida Golpe Batida Golpe Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Sobrinho Sobrino 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 Deapositivity Alegría 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 Gesto Gesto Resto Costa Apuntalar Agulha Agulha Aguja Estranho Estranho Extraño Muito Muito Mucho Templo 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 Batida Batida Golpe Deslizar Deslizar Diapositiva Sobrinho Sobrinho Sobrino Alegria Alegria Gesto Gesto Resto Gesto Gesto Resto Costa Apuntalar Costa Apuntalar Agulha Aguja Agulha Aguja estranho muito templo templo batida batida golpe deslizar diapositiva sobrinho sobrinho alegria 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 pesa trozo peça trozo junte-se unir-se junte-se unir-se emprestar 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 cadeia cadena cadeia cadena patrão jefe patrão jefe entre 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 ninguém nadie ninguém nadie media promedio media promedio sabonet 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 sabon peça peça trozo junte-se junte-se unir-se emprestar 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 cadeia 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 cadena patrão patrão jefe entre 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 minguei minguei ma unir-se te mede-se a biju-se con es mede-se mede-se avon en v p ma ap a a Peça, trozo, peça, trozo. Junte-se, unir-se, junte-se, unir-se. Emprestar, prestar, emprestar, prestar. Cadeia, 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 patrão, jefe. Entre, 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 entre. Ninguém, 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 média. Media, promedio, media, promedio. Sibonet, jabón, sibonet, jabón. Área, zona, área, zona. Brilho, brillar, brillo, brillar. Significar, media, significar. Média, grosso, 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 grosso. Cerebro, 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 cerebro. Jornal, periódico, jornal. Periódico, acertar, golpear, acertar, golpear, tosse, 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 névoa, niebla, névoa, niebla. Montanha, montanha, montanha. Montanha, montanha. Sangue, 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 sangue. Brilho, brilho. Brilho, brilho. Brilho, significar, significar. Significar. Media. Grosso, grosso. Grosso. Cerebro. 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 Jornal. 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 Periódico. Acertar. Acertar. Golpear. Tosse. 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 Névoa. 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 Niebla. Montanha. 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 Sangue. 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 Brilho Brillar Brilho Brillar Significar Media Significar Media Grosso 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 Cerebro 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 Jornal Periódico Jornal Periódico Acertar Golpear Acertar Golpear Tosse 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 Névoa Niebla Névoa Niebla Montanha 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 Sangue Sangre 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 Segundo 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 Poder 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 Anjo Ángel Anjo Ángel Polo 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 Voz 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 Moeve Acuñar Moeve Acuñar Futuro 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 Desajo Deseo Deseo Academia Gimnasio Academia Gimnasio Luta Lucha Luta Lucha Lucha Sécul 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 Siglo Poder 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 Anjo 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 Ángel Polo 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 Voz 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 Mueve 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 Acuñar Futuro 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 Desajo Desajo Deseo Academia Academia Gimnasio Luta 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 Sécul Siglo Sécul Siglo Poder 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 Anjo Ángel Anjo Ángel Ángel Polo 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 Voz 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 Mueve Acuñar Mueve Acuñar Acuñar futuro, 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 desejo, 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 academia, gimnácio, academia, gimnácio, luta, lucha, luta, lucha, falso, 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 excelente, 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 exemplo, 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 escalar, subida, escalar, subida, imenso, enorme, imenso, enorme, colina, 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 examinar, 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 Aburrido Maçante Aburrido Arco 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 Latido Ladrar Latido Ladrar Falso 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 Excelente 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 Exemplo 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 Escalar Subida Imenso Imenso Enorme Colina 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 Examinar 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 Maçante Maçante Aburrido Arco 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 Latido 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 Ladrar Ladrar Falso 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 Fun ënq broadband Excelente 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 Exemplo 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 Escalar Subida Escalar Subida Imenso Enorme Imenso Enorme Colina 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 Examinar 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 Maçante Aburrido Maçante Aburrido Arco 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 Latido Ladrar Latido Ladrar Antigo 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 Juiz Juiz Juez Juiz Juez Juez Prisão Prisión Prisão Prisão Especialmente 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 A mostra Muestra A mostra Muestra Inferno 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 Cebola Cebolla Cebola Cebolla Nenhum Ninguna Nenhum Ninguna Balanço Oscilación Balanço Oscilación Juventud 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 Antigo 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 Juiz 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 Prisão 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 Especialmente 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 A mostra A mostra A mostra Muestra Inferno 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 Cebola Cebola Inferno 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 Antigo 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 Juiz 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 Prisão Prision 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 Especialmente 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 Amostra Muestra Amostra Muestra Inferno 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 Cebola Cebolla Cebola Cebolla Nenhum Ninguna Nenhum Ninguna Balanço Balanço Oscilación Balanço Oscilación Juventud 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 Temperatura 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 Estrutura 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 Campanha 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 Altura 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 Índice 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 Piloto 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 semente semilla semente semilla cartera billetera cartera billetera certo cierto cierto ferver hervir ferver hervir temperatura 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 estrutura estrutura estructura campanha campana altura 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 Altura, índice, 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 piloto, 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 semente, semente, semilla, carteira, carteira, billetera, certo, 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 ferver, ferver, hervir, temperatura, 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 estrutura, 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 Campanha Campana Campanha Campana Altura 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 Índice 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 Piloto 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 Sement Semilla Sement Semilla Carteira Billetera Carteira Billetera Cierto 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 Fervir Hervir Fervir Hervir Hervir Poema 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 Suave Suave Soave Suave Soave Sofra Sofrir Sofrer Sofrer Sofrir Recuperar 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 Educar, 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 desde há, já que, desde há, já que, sem, sim, sem, sim. Ataque, 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 prazo, termino, prazo, termino, união, 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 poema, poema. Poema, suave, 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 sofre, sofre, sufrir, recuperar, 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 Educar, 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 desde há, desde há, já que, sem, sem, sim, ataque, ataque. Ataque, prazo, prazo, termino, união, 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 poema, 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 poema. Poema, suave, 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 suave. Sofra, sufrir, sofrir, sufrir. Recuperar Educar Desde já Já que Sem Sim Sem Sim Ataque 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 Prazo Termino Prazo Termino União 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 Casamento Boda Casamento Boda Vista Visión Vista Visión Universidade 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 Fresco 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 Falta Ausencia Falta Ausencia Arrumado Ordenado Arrumado Ordenado Heroe 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 Héroe Concertar Fijar Concertar Fijar Espero Esperar Espero Esperar Médio, 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 médio. Casamento, casamento. Boda, vista, vista. Visão, universidade, universidade. Universidade, fresco, fresco. Fresco, falta, falta. Ausência, arrumado, arrumado. Ordenado, herói. Herói, herói. Consertar, consertar. Fijar, espero, espero. Esperar, médio, médio. Casamento, boda. Casamento, boda. Vista, visión. Vista, visión. Universidad, universidad. Universidad, universidad. Universidad, universidad. Fresco, fresco. Fresco Falta Ausência Arrumado Arrumado Ordenado Herói Héroe Herói Héroe Consertar Fijar Consertar Fijar Espero Esperar Espero Esperar Medio 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 Conveniente 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 Dúvida Duda 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 Guarda Guardia Guarda Guardia Duda 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 Posada Memória Salário Diccionário 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 Resistente Difícil Resistente Difícil Conveniente 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 Dúvida 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 Duda Guarda Guarda Guardia Divo Divo Dever Menor 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 Posada 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 Memória 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 Salário 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 Dicionário Dicionário Diccionário Resistente 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 Difícil Conveniente 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 Dúvida Dúvida Duda Dúvida Duda Duda Guarda Guardia Guarda Guardia Duda 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 Memória Salário Dicionário Resistente Difícil Resistente Difícil Peso 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 Val Valle Val Valle Tal 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 Subir 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 Difundido Extendido Difundido Extendido Informar 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 Imagen 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 Eléctrico 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 Mar. Peso. 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 Val. Val. Valle. Tal. 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 Subir. 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 Difundido. Difundido. Extendido. Informar. 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 Imagem. 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 Eléctrico. 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 Curioso. 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 Queimar. 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 Peso. 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 Val. Valle. Val. Valle. Tal. 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 Subir. 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 difundido, extendido, difundido, extendido, informar, 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 imagem, imágen, iléctrico, eléctrico, eléctrico, curioso, 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 queimar medo temor capaz poder grande vasto obedecer 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 maravilha perguntar-se maravilha perguntar-se floresta bosque bosque departamento 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 sobrinha sobrina sobrinha sobrina preparar 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 Interesse, interessar, interesse, interessar, medo, medo, temor, capaz, capaz, poder, grande, grande. Basto, obedecer, 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 maravilha, maravilha, perguntar-se, floresta, floresta, bosque, departamento, 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 sobrinha, sobrinha, sobrina, preparar, 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 interesse, 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 interessar, medo, temor, medo, temor, capaz, poder, capaz, poder, grande, Basto, grande, basto, obedecer, 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 maravilha, perguntar-se, maravilha, perguntar-se, Floresta, floresta, bosque, floresta, bosque, departamento, 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 Sobrinha, 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 sobrina. Preparar, preparar, preparar. Interesse, interesar, interesse, interesar. Real, revista, revista, física, físico, pote, tarro, pote, tarro. Em outro lugar. Em outra parte. Em outro lugar. Em outra parte. Até. Incluso. Até. Incluso. Surdo. Sordo. Surdo. Sordo. Ansioso. 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 Confortável. Cómodo. Confortável. Cómodo. Fábrica. 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 Real. 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 Revista. 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 Física. Física. Físico. Pote. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outra parte. Até. Até. Incluso. Surdo. Surdo. Sordo. Ansioso. Ansioso. Confortável. Ansioso. Confortável. Confortável. Cómodo. Fábrica. 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 Real. 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 Provista. Revista. Provista. Revista. Física. Físico. Física. Físico. Pote. Tarro. Pote. Tarro. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outra parte. Até. Incluso. Até. Incluso. Surdo. Sordo. Surdo. Sordo. Sordo. Ansioso. 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 Confortável. Cómodo. Confortável. Cómodo. Fábrica. 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 Prémio. 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 Forma. 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 Assim sendo. Por lo tanto. Assim sendo. Por lo tanto. Espalhar. Juntado. Espalhar. Juntado. Sotaque. Acento. Sotaque. Acento. Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Fêmea. Embra. Fêmea. Embra. Péu. 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 Milhão. 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 Abaixo. Debajo. Abaixo. Debajo. Prémio. 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 Forma. 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 Assim sendo. Assim sendo. Por lo tanto. Espalhar. Espalhar. Juntado. Juntado. Sotaque. Sotaque. Acento. Ainda. Ainda. Todavia. Fêmea. Fêmea. Hembra. Péu. 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 Milhão. 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 Abaixo. Abaixo. Debajo. Prémio. 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 Forma. 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 Assim sendo. Por lo tanto. Assim sendo. Por lo tanto. Espalhar. Juntado. Espalhar. Juntado. Sotaque. Acento. Sotaque. Acento. Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Fêmea. Fêmea. Hembra. Fêmea. Hembra. Péu. Piel. Péu. Piel. Milhão. 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 Abaixo. Abaixo. Debajo. Abaixo. Debajo. Rápido. 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 Melhores. Mejor. Melhores. Mejor. Castelo. Castelo. Castillo. Castelo. Castillo. Ativo. Activo. Ativo. Activo. Fundição. Derretir. Fundição. Derretir. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Redação. Ensaio. Redação. Ensaio. Cultar. Recorrer. Cultar. Recorrer. Aventura. Aventuras. Aventura. Aventuras. Pouco. 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 Rápido. 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 Melhores. Melhores. Mejor. Castelo. Castelo. Castillo. Ativo. Ativo. Activo. Fundição. Fundição. Derretir. Muito pequeno. Muito pequeno. Minúsculo. Redação. Redação. Ensaio. Cultar. Cultar. Recorrer. Aventura. Aventura. Aventuras. Pouco. 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 Rápido. 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 Melhores. 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 Castelo. Castillo. Castelo. Castillo. Activo Fundição Derretir Muito pequeno Minúsculo Minúsculo Redação Ensaio Coltar Recorrer Aventura Pouco 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 Respiração 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 Lei 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 Duas vezes Dois veces Duas vezes Dois veces Lama Barro Lama Barro Corrida Carrera Corrida Carrera Posível 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 Março Marzo Março Marzo Trilho Carril Trilho Carril Carril Silêncio 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 Evitar 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 Respiração 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 Lei Lei Lei. Duas vezes. Duas vezes. Dos veces. Lama. Lama. Barro. Corrida. Corrida. Carrera. Possível. 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 Março. 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 Trilho. Trilho. Carril. Silencio. Silencio. Evitar. 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 Respiração. Respiración. Respiração. Respiración. Lei. 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 Duas vezes. Dos veces. Duas vezes. Dos veces. Lama. Barro. Barro. Lama. Barro. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Possível. 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 Março. Marzo. Março. Março. Trilho. Carril. Trilho. Carril. Silêncio Evitar Osso Romântico Romântico Perigo Peligro Perigo Peligro Dobra Doblez Dobre Doblez Concurso 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 Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Tímido 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 Razão 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 Tecnologia 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 Osso Osso Perigo Perigo Peligro Dobra Dobra Dobre Concurso 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 Perceber Perceber Dar-se cuenta de Abençoe 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 Bendecir Tímido 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 Razão 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 Tecnologia Razão Tecnologia 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 Osso Hueso Osso Hueso Romântico 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 Perigo Peligro Perigo Peligro Dobra Doblez Dobra Doblez Concurso 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 Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Tímido 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 Razão 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 Tecnologia 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 Tigela Cuenco Tigela Cuenco Vários 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 Embrulho Envolver Embrulho Envolver Torção Giro Torção Giro Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Reunçar Realce Realce Dividir 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 Em vez de En lugar Em vez de Em lugar Solto Suelto Solto Suelto Suelto Tartaruga Tortuga Tartaruga Tortuga Tigela 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 Cuenco Cuenco Vários 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 Embrulho Embrulho Solto Evhe Reun insulation Embrulho Tor comic Giro Tartula 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 Realce, dividir, 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 em vez de, em vez de, em lugar, solto, solto, suelto, tartaruga, tartaruga, tortuga, tigela, cuenco, tigela, cuenco, vários, 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 embrulho, envolver, embrulho, envolver, torsão, giro, torsão, giro, algum lugar, algum lado, algum lugar, algum lado, rinçar, realce, rinçar, realce, dividir, 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 em vez de, em lugar, em vez de, em lugar, solto, suelto, solto, suelto, tartaruga, tortuga, tartaruga, tortuga, anunciar, 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 relação, 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 relacion, capítulo, 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 Overcer. Amanecer. Overcer. Amanecer. Bravo. Valiente. Bravo. Valiente. Continuar. 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 Perdoar. Perdonar. Perdoar. Perdonar. Orar. 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 Conquistar. Lograr. Conquistar. Lograr. Tarefa. Tarefa. Tarea. Anunciar. 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 Relação. 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 Relación. Capítulo. 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 Overcer. Overcer. Amanecer. Bravo. Bravo. Valiente. Continuar. 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 Perdoar. Perdoar. Perdonar. Orar. 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 Conquistar. 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 Lograr. Tarefa. Tarefa. Tarea. Anunciar. 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 Relação. 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 Capítulo. 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 ao ver ser, amanecer, ao ver ser, amanecer bravo, valiente, bravo, valiente continuar, 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 continuar perdoar, 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 orar, orar, conquistar, lograr, conquistar, lograr, tarefa tarefa, tarefa, diminuir, disminución diminuir, disminución escopo, alcance, escopo, alcance verdade certo verdade certo dificilmente apenas dificilmente apenas solo suelo solo faculdade universidad faculdade universidad accidente 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 maconha maceta 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 respeito el respeto respeito el respeto tubarão tiburón tubarão tiburón diminuir 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 diminución escopo 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 alcance verdade verdade certo dificilmente 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 apenas solo 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 suelo faculdade 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 universidad acidente 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 maconha 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 maceta respeito 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 el respeto tubarão 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 tiburón diminuir diminuir diminución diminuir diminución escopo alcance alcance escopo alcance 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 Suelo Faculdade Universidade Faculdade Universidade Acidente 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 Maconha Maceta Maconha Maceta Respeito El respeto Respeito El respeto Tubarão Tiburón Tubarão Tiburón Enquanto Mientras Enquanto Mientras Senyor Mayor Senyor Mayor Levantar Aumento Levantar Aumento Dentro 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 Pacote Paquete Pacote Paquete Célula 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 Corredor Sala Corredor Sala Fronteira 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 Excepto 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 Despertar 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 Enquanto Enquanto Mientras Senhor Senhor Maior Levantar Levantar Aumento Dentro 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 Pacote Pacote Paquete Célula 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 Corredor Corredor Sala A fronteira A fronteira Frontera Sete Sete Excepto Despertar 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 Enquanto Mientras Enquanto Mientras Senhor Maior Senhor Maior Levantar Aumento Levantar Aumento Dentro 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 corredor, sala, fronteira, 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 seto, excepto, seto, excepto, despertar, 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 riqueza, 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 repolho, 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 Tender Necessário De fato Língua Esforço Proteger Operar Funcionar Comparecer Asistir Riqueza Riqueza Repolho Repolho Necessário De fato De fato De fato En efecto Língua 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 Proteger Operar 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 Funcionar Comparecer Comparecer Asistir Riqueza 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 repollo 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 tender 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 necessário 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 Necesário De fato En efecto De fato En efecto Língua Idioma Língua Idioma Esforço 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 Proteger 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 Operar Funcionar Operar Funcionar Comparecer Assistir Comparecer Assistir Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizado Tratar 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 Marca 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 Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Produzir 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 Produce Relativo 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 Visão Ver Visão Ver Quadro, armação Quadro Quadro, armação Quadro Lixo Basura Lixo Basura Classificação Rango Classificação Rango Personalizadas Personalizadas Personalizado Tratar 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 Marca 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 Tempestade 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 Tormenta Produzir Produzir Produce Relativo 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 Visão Visão Ver Quadro, armação Quadro, armação Quadro Lixo Lixo Basura Basura Classificação 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 Rango Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizado Tratar 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 Marca 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 Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Produzir 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 Produce Relativo 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 Visão Ver Visão Ver Quadro Armação Quadro Quadro Armação Quadro Lixo Basura Lixo Basura Classificação Rango Classificação Rango Como Moro Celebrar Como Moro Celebrar Clima 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 Reduzir 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 Elogio Alabanza Elogio Alabanza Comunicar 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 Depressivo Deprimido Depressivo Deprimido Acordado Acordado Despierto Acordado Despierto Fio Hilo Hilo Fio Hilo Decidir 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 Entrada 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 Comumoro 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 Celebrar Clima 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 Reduzir 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 Elogio Alabanza Comunicar Comunicar Depressivo Deprimido Acordado Despierto Fio Fio Hilo Decidir 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 Entrada 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 Comunicar Celebrar Comumor Celebrar Clima 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 Reduzir 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 Elogio Alabanza Elogio Alabanza Comunicar 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 Depresivo Deprimido Depresivo Deprimido Deprimido Acordado Despierto Acordado Despierto Fio Hilo Fio Hilo Decidir 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 Entrada 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 Hospedeiro Amfitri Amfitri Ruta 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 Padronizar Modelo Padronizar Modelo Propósito 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 Grossero 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 Picante 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 Tampa Tapa Tapa Tampa 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 tapa desapontado decepcionado desapontado decepcionado caridade 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 explicar explique explicar explique hospedeiro hospedeiro anfitrião rota rota ruta padronizar padronizar modelo propósito 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 grosseiro 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 picante 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 tampa 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 tapa desapontado desapontado decepcionado caridade 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 explicar 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 explique hospedeiro hospedeiro anfitrião hospedeiro anfitrião rota 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 grosso grossos 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 grosseiro Desapontado. Decepcionado. Caridade. 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 Explicar. Explique. Explicar. Explique. Impressionar. 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 Multiplicar. 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 Resultado. 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 Alma. 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 Apertar. Sujetar. Apertar. Sujetar, sujetar, todo, 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 providenciar, proporcionar, providenciar, proporcionar, reparar, 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 dobrar, curva, dobrar, curva, comunidade, 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 impressionar, 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 multiplicar, 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 resultado, Resultado. Resultado. Alma. 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 Apertar. Apertar. Sujetar. Todo. Todo. Providenciar. Providenciar. Proporcionar. Reparar. 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 Dobrar. Dobrar. Curva. Comunidade. 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 Impressionar. 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 Multiplicar. 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 Resultado 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 Alma 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 Apertar Sujetar Apertar Sujetar Todo 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 Providenciar Proporcionar Providenciar Proporcionar Reparar 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 Dobrar Curva Dobrar Curva Comunidade 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 Plano 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 Registro Gravar Registro Gravar Pertencer Pertenecer 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 a Que vale a pena Valor Que vale a pena Valor Criu Crear Criu Crear Remover Retirar Remover Retirar Apesar 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 Aunque Completo Completar Completo Completar Experimentar 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 Parece Parecer Parece Parecer Parecer Plano 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 Registro Registro Gravar Gravar Pertencer 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 Pertenecer a Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Valor Criu 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 Crear Remover photos Criu 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 idéia Desculpe Apesar Criu Criu Apesar Continuar Pert moral Apesar Nio Criu Experimentar Parece Parecer Plano Registro Gravar Registro Gravar Pertencer Pertenecerá Pertencer Pertenecerá Que vale a pena Valor Que vale a pena Valor Crio Crear Crio Crear Remover Remover Retirar Remover Retirar Apesar Aunque Apesar Aunque Completo Completar Completo Completar Experimentar 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 Parecer, parecer, confundir, 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 nomear, nombrar, nomear, nombrar, médico, 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 limora, retrasar, limora, retrasar, preço, precio, prezo, precio, enterrar, 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 experiência, 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 reclamar, quejar, reclamar, quejar, que diz respeito, considerar, que diz respeito, considerar, palizinho, palillo, palizinho, palillo, confundir, 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 nomear, nomear, nombrar, médico, 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 limora, limora, retrasar, preço, preço, precio, enterrar, 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 experiência, 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 reclamar, reclamar, quejar, que diz respeito, que diz respeito, considerar, pauzinho, pauzinho, palillo, confundir, 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 nomear, nomear, nombrar, nomear, 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 nombrar, nombrar, médico, 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 demora, retrasar, demora, Retrasar Preço Precio 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 Enterrar 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 Experiência 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 Reclamar Quebrar Reclamar Quebrar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Pauzinho Palinho Pauzinho Palinho Expressar Exprimir Expressar Exprimir 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 Documento 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 Empresa 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 Taxa Tarifa, taxa, tarifa, empréstimo, préstamo, empréstimo, préstamo, travesseiro, almohada, travesseiro, almohada, troca, intercambiar, troca, intercambiar, admitem, admitir, admitem, admitir, fluxo, fluir, fluxo, fluir, em vez, mais bien, em vez, mais bien, expressar, expressar, exprimir, documento, 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 empresa, 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 taxa, taxa, tarifa, empréstimo, empréstimo, préstamo, travesseiro, travesseiro, almohada, troca, troca, intercambiar, admitem, admitem, admitir, fluxo, fluxo, fluir, em vez, em vez, mais bien, expressar, exprimir, expressar, exprimir, documento, 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 empresa, 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 taxa, tarifa, tarifa, Empréstimo Préstamo Travesseiro Almohada Troca Intercambiar Admitem Admitem Admitir Fluxo Fluir Em vez Más bem Em vez Más bem Tesouro 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 Escriturário Empleado Escriturário Empleado Lidar Acuerdo Lidar Acuerdo Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Competir 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 Enganar Enganhar 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 serviço, prejuízo, daño, transmissão, emissão, transmissão, emissão, tesouro, 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 escriturário, escriturário, empleado, lidar, lidar, acordo, compartilhar, compartilhar, competir, 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 enganar, enganar, enganhar, servir, 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 complexo, 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 prejuízo, prejuízo, daño, transmissão, transmissão, emissão, tesouro, 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 escriturário, empleado, escriturário, empleado, lidar, acordo, lidar, acordo, lidar, acordo, compartilhar, 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 competir, 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 enganar, enganhar, 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 Servir Complejo Prejuízo Daño Transmissão Transmissão Realizar Realizar Sentido 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 Aposta 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 Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Complicado 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 Deliberar Deliberar. 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 Igual. 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 Animado. Emocionado. Animado. Emocionado. Comprimido. Píldora. Comprimido. Píldora. Carregar. 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 Cargar. Realizar. 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 Sentido. 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 Aposta. 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 Envergüñado. Envergüñado. Avergonzado. Complicado. 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 Deliberar. Deliberar. Igual. 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 Animado. Animado. Emocionado. Comprimido. Comprimido. Píldora. Carregar. 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 Realizar. Carregar. Realizar. Realizar. Sentido. 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 Aposta. 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 Envergonhado. Avergonzado. Envergonhado. Avergonzado. Complicado. 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 Deliberar. 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 Igual. 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 Animado. Emocionado. Animado. Emocionado. Comprimido. Píldora. Comprimido. Píldora. Carregar. Cargar. Carregar. Cargar. Señor. 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 Conversación. 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 Soldado Espaço Mordida Mordedura Contacto Folha Pressione Amplo Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Senhor Senhor Conversação Conversação Soldado 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 Espaço Espaço Mordida 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 Mordedura Contacto Contacto Folha 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 Porra Pressione Pressione Prensa Amplo Amplo Ancho Suceder 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 Tener éxito Sen O Senhor Sen Mordida Sous-Sem-Sem-Sem-Au Conversação 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 Conversación Soldado 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 Espaço Espacio Espaço Espacio Mordida Mordedura Mordida Mordedura Contacto 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 Folha Porra Folha Porra Pressione Prensa Pressione Prensa Amplo Ancho Amplo Ancho Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Capitão Capitã Capitão Capitã Roubar 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 Asa Ala Ala Charme Encanto Charme Encanto Exército Ejército Exército Ejército Truvão Trueno Truvão Trueno Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Descobrir 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 Promessa 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 Capitão 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 Roubar 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 Asa Asa Alá Charme Charme Encanto Exército Exército Ejército Truvão Truvão Trueno Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que Descobrir 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 Promessa 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 Capitão 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 Roubar 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 Asa Alá Asa Alá Charme Charme Encanto Charme Encanto Encanto Exército Ejército Exército Ejército Truvão Trueno Trovão descobrir, descobrir, promessa, 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 gigante, 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 preguiçoso, perezoso, nervoso, 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 multidão, multitud, multidão, multitud, mobília, mueble, mobília, mueble, tuença, enfermedad, tuença, enfermedad, niño, nido, niño, nido, provaja, revisión, provaja, revisión, océano, 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 posiblemente, quizás, posiblemente, quizás, gigante, 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 preguiçoso, preguiçoso, perezoso, nervoso, nervoso, nervioso, multidão, multidão, multitud, mobília, 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 mueble, tuença, tuença, enfermedad, niño, niño, nido, provaja, provaja, revisión, océano, océano, possivelmente, 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 quizás, gigante, 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 preguiçoso, perezoso, 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 nervoso, nervoso, nervioso, nervoso, nervoso, nervioso, Multidão, multitud, multidão, multitud. Múbilia, mueble, móbilia, mueble. Doença, enfermedad, doença, enfermedad. Ninho, nido, ninho, nido. Proveja, revisión, provveja, revisión. Oceano, océano, océano, océano. Possivelmente, quizás, possivelmente, quizás. Ilha, isla, ilha, isla. Graduado, graduado, graduado. Prefeito, alcalde, prefeito. Alcalde. Raiz, raiz, raiz. Raiz, idiota. Tonto, idiota. Tonto. Aparecer. 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 Araia. Arena. Araia. Arena. Problema. 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 Fechar. Cerrar. Fechar. Cerrar. Discutir. Pelea. Discutir. Pelea. Ilha. Ilha. Isla. Graduado. 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 Prefeito. 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 Alcalde. Raiz. 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 Idiota. Idiota. Tonto. Aparecer. 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 Areia. 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 Arena. Problema. 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 Fechar. Fechar. Cerrar. Descutir. Discutir. 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 Pelea. Ilha. Isla. Ilha. Isla. Graduado. 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 Prefeito. Alcalde. Prefeito. Alcalde. Ray. Raiz. 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 Idiota. Tonto. Idiota. Tonto. Aparecer. 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 Areia Arena Areia Arena Problema 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 Fechar Cerrar Fechar Cerrar Discutir Pelea Discutir Pelea Adormecido Dormido Adormecido Dormido Lavanderia 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 Planeta 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 Tiro Disparar Tiro Disparar Superficie 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 Cost 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 Líquido Red Líquido Red Convidado Huesped Convidado Huesped Huesped Lavanderia 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 Planeta 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 Tiro Tiro Planeta 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 Superficie, cru, cru, crudo, sveiro, sveiro, ducha, custo, 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 líquido, líquido, red, convidado, convidado, huésped, adormecido, dormido, adormecido, dormido, lavanderia, 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 planeta, 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 tiro, disparar, tiro, disparar, superficie, 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 cru, crudo, cru, crudo, sveiro, ducha, sveiro, ducha, custo, 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 líquido, red, líquido, red, convidado, huésped, convidado, huésped, palacio, 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 público, 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 Contra, encontra, 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 de acordo com, de acordo a, de acordo com, de acordo a, inferior, fondo, inferior, fondo, dívida, deuda, dívida. Deuda, culpa, 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 presente, regalo, presente, regalo, adulto, 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 ramo, rama, ramo, rama. Palácio, 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 público, 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 contra, contra, encontra, de acordo com, de acordo com, De acordo a, inferior, inferior, fondo, dívida, dívida, deuda, culpa, 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 Presente, 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 regalo, adulto, 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 ramo, 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 Palácio, 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 público, 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 contra, encontra, contra, encontra, contra, encontra, De acordo com. De acordo a. De acordo com. De acordo a. Inferior. Fondo. Inferior. Fondo. Dívida. Deuda. Dívida. Deuda. Culpa. 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 Presente. Regalo. Presente. Regalo. Adulto. 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 Ramo. Rama. Ramo. Rama. Deserto. Desierto. Deserto. Desierto. Justo. Justa. Justo. Justa. Grau. Grado. Grau. Grado. Instante. 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 Caminho. Camino. Caminho. Camino. Gritar. 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 assessorar, aconselhar, assessorar, calma, 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 diabo, diablo, diabo, diablo, deserto, 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 justo, 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 justa, grau, 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 grado, instante, 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 caminho, caminho, gritar, 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 gosto, 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 aconselhar, aconselhar, assessorar, calma, 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 diabo, 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 diablo, deserto, 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 Desierto Just Justa Justa Grau Grado Grau Grado Instante 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 Caminho Camino Caminho Camino Gritar 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 Gosto Gusto Gosto Gosto Aconselhar Asesorar Aconselhar Asesorar Calma 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 Diabo Diablo Diabo Diablo Falhou Fallar Falhou Fallar Gramática 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 Internacional 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 Humor estado anímico, humor, estado anímico, paz, 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 simples, sencillo, simples, sencillo, imposto, 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 receoso, temeroso, temeroso, cancelar, 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 Difícil 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 Falhou Falhou Falhar Gramática 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 Internacional 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 Humor Humor Estado Anímico Paz 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 Simples 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 Sencillo Imposto 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 Recioso Recioso Temeroso Cancelar 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 Difícil 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 Gramática 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 Internacional 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 Humor 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 Estado Anímico Humor Estado Anímico Paz 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 Simples Sencillo Simples Sencillo Imposto IMPUS Santibou Imposto 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 Difícil, 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 cumprimentar, saludar, cumprimentar, saludar, introduzir, 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 Movimento, 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 solteiro, 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 coisa, cosa, coisa, alvo, objetivo, alvo, objetivo, Excavação, cavar, escavação, cavar, companheiro, 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 Museu dia, tienda de comestibles, museu dia, tienda de comestibles, ferro, planchar, ferro, planchar, cumprimentar, cumprimentar, Saludar, introduzir, 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 movimento, 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 solteiro, solteiro, Solteiro. Solteiro. Coisa. 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 Alvo. Alvo. Objetivo. Escavação. Escavação. Cabar. Companheiro. 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 Mociaria. Mociaria. Tienda de comestibles. Ferro. Ferro. Planchar. Cumprimentar. Saludar. Cumprimentar. Saludar. Introduzir. Introducir. 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 Movimiento. 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 Solteiro. 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 Alvo. Objetivo. Alvo. Objetivo. Excavação. Cavar. Excavação. Cavar. Companheiro. 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 Mociaria. Tienda de comestibles. Mociaria. Tienda de comestibles. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Uña. 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 Pena. Lástima. Pena. Lástima. Lástima. Pía. Lavabo. Pía. Lavabo. Colar. Pegar. Colar. Pegar. Més. Sacudir. Més. Sacudir. Ferramenta. Herramienta. Herramienta. Ferramenta. Ferramenta. Herramienta. Teto. Techo. Teto. Techo. Dúzia. Docena. Dúzia. Docena. Piena. Chão. Suelo. Chão. Suelo. Limitar. Estrecho. Limitar. Estrecho. Uña. 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 Piena. Piena. Lástima. Pia. Pia. Lavabo. Colar. Colar. Pegar. Més. Més. Sacudir. Ferramenta. Ferramenta. Herramienta. Teto. Teto. Techo. Dúzia. Dúzia. Docena. Chão. Chão. Suelo. Limitar. 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 Estrecho. Uña. 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 Piena. Lástima. Piena. Lástima. Pia. 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 Lavabo. Colar. Pegar. Colar. Pegar. Més. Sacudir. Més. Sacudir. Ferramenta. 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 Herramenta. Teto. Techo. Teto. Techo. Dúzia. Docena. Dúzia. Docena. Chão Suelo Chão Suelo Limitar Estrecho Limitar Estrecho Cução Veneno Cução Veneno Local Sitio Além disso Además Ceremonia 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 Droga Fármaco Droga Fármaco Voar Vuelo Voar Vuelo Guia 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 Diário 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 Nação 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 Plação Poblação Poblação Pousszão Cução Veneno Local Local Sítio Além disso Além disso Ceremonia 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 Droga Droga Fármaco Voar Voar Vuelo Guia 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 Diario Diario Nação Nação Nación Plasão Población Cução Veneno Cução Veneno Local Sitio Local Sitio Além disso Além Além disso Além disso Além disso Ceremonia 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 Deremonia Contemplar Ceremonia Voar Vuelo Guia Diário Nação Nación 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 Población 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 Situação 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 Comercio 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 Divertir Entretener Divertir Entretener Personagem 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 Durante 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 Inundar 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 Hábito 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 Seir Salir Seir Salir Marinha Armada Marinha Armada Pó Polvo Pó Polvo Situação 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 Comércio 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 Divertir 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 Entretener Personagem 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 Personaje Durante 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 Inundar 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 Hábito 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 Seir Seir Salir Marinha 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 Armada Pó 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 Polvo Situação 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 Comércio 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 Divertir Entretener Divertir Entretener Personagem Personaje Personagem Personaje Durante 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 Inundar 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 Hábito 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 Sair Salir Sair Salir Marinha Armada Marinha Armada Pó Polvo Pó Polvo Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo Ángulo 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 Viver Beber Farinha Harina Farinha Harina Lidar com Encargarse de Lidar com Encargarse de Comprimento Comprimento Longitude Comprimento Longitude Vizinho Vecino Vizinho Vecino Vecino Habilidade Habilidade Uniforme 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 Ângulo 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 Deber Deber Farinha 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 Harina Lidar com Lidar com Lidar com Encargarse de Comprimento Comprimento Longitude Longitude Vizinho Vizinho Vecino Preferir 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 Habilidade 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 Cumprimento Longitude Uniforme 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 Ângulo 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 Chefe Jefe Chefe Jefe Chefe Jefe viver, dever, viver, dever, farinha, harina, farinha, harina, lidar com, encargar-se de, lidar com, encargar-se de, comprimento, longitude, comprimento, longitude, vizinho, vecino, vizinho, vecino, preferir, 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 escravo, esclavo, escravo, esclavo, unidad, 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 equilibrar, 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 Grampo Acortar Grampo Acortar Águia Águila 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 Foco Atención Foco Atención Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Nivel 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 Nem Ninguno Nem Ninguno Diretor Director de escuela Diretor Director de escuela Escravo Escravo Esclavo Unidad 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 Equilibrar 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 Grampo Grampo Acortar Águia Águia Águila 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 Foco 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 Atención Acontecer 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 Ocurrir Nivel 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 Nem Nem Ninguno Diretor 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 Director de escuela Escravo 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 Unidad 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 Equilibrar 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 Grampo Acortar Grampo Acortar Águia, águila, 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 foco, atenção, foco, atenção, acontecer, ocorrer, acontecer, ocorrer. Nível, 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 nem, ninguno, nem, ninguno. Diretor, director de escola, diretor, director de escola, escorregar. Resbalón, escorregar. Resbalón, universo, 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 universo. Barbeiro, barbeiro, barbeiro. Barbeiro, pista, 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 pista. Cotovelo, codo, cotovelo, codo. Força, 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 força. Cielo, cielo, céu, cielo. Provável, probable, probable, probable. Acene com a cabeça. Cabecear. Acene com a cabeça. Cabecear. Princípio. 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 Escorregar. Escorregar. Resbalón, universo, universo, universo. Universo. Barbeiro, barbeiro. Barbeiro. Pista, pista. Pista. Cotovelo. Cotovelo. Codo. Força. 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 Cielo. Cielo. Provável. Provável. Ascene com a cabeça. Ascene com a cabeça. Cabecear. Princípio. 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 Escorregar. Resbalón. Escorregar. Resbalón. Universo. Universo. Barbeiro. 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 Pista. 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 Cotovelo. Codo Cotovelo Codo Força 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 Cielo 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 Provável Probable Provável Probable Assim com a cabeça Cabecear Assim com a cabeça Cabecear Principio 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 Fumaça Fumar Fumaça Fumar Superior 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 Carvão Carbon Carvão Carbon Elemento 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 Previsão Pronóstico Previsão Pronóstico História 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 Lista 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 Chateado Trastornado Chateado Trastornado Básico 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 Comum 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 Fumaça Fumaça Fumar Superior 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 Carvão 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 Carbão Elemento 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 Previsão Previsão Pronóstico História 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 Vista 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 Lista Chateado Chateado Trastornado Básico 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 superior superior carvão 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 elemento 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 previsão pronóstico previsão pronóstico história 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 vista lista vista lista satyat trastornado satyat trastornado trastornado básico basic básico basic comun 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 outro 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 mais estrangeiro exterior estrangeiro exterior buraco agujero buraco agujero lembrar recordar lembrar recordar aviso prévio darse aviso prévio darse cuenta sociedade social sociedade 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 Útil, 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 corrigir, correcto, corrigir, correcto, inveja, envidia, inveja, envidia, trancar, bloquear, outro, outro, mais, estrangeiro, estrangeiro, exterior, buraco, buraco, agujero, lembrar, lembrar, recordar, aviso prévio, aviso prévio, dar-se cuenta, sociedade, 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 útil, 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 corrigir, corrigir, correcto, inveja, inveja, envidia, trancar, trancar, bloquear, outro, mais, outro, mais, estrangeiro, exterior, estrangeiro, exterior, buraco, agujero, buraco, agujero, lembrar, recordar, lembrar, recordar, aviso prévio, dar-se cuenta, aviso prévio, dar-se cuenta, sociedade, 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 útil, 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 corrigir, correcto, corrigir, correcto, Inveja Envídia Inveja Envídia Trancar Bloquear Trancar Bloquear Romance Novela Romance Novela Função Papel Especial 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 Vitória 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 Olavo Junto a Olavo Junto a Algodão Algodón Algodão Algodón Fortuna 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 Poulo Salto Poulo Salto A principal A principal A principal Principal Nós Noed Nós Noed Romance 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 Novela Função 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 Papel Especial 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 Vitória 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 Fortuna. Pulo. Pulo. Salto. A principal. A principal. Principal. Nós. Nós. Nued. Romance. Novela. Romance. Novela. Função. Papel. Função. Papel. Especial. 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 Vitória. Victoria. Vitória. 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 Ao lado. Junto a. Ao lado. Junto a. Algodão. 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 Fortuna. 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 Pulo. Salto. Pulo. Salto. A principal. Principal. A principal. Principal. Nós. Nós. Nued. Nós. Nued. Linha. Fila. Linha. Fila. Degrau. Paso. Degrau. Paso. Aldeia. Pueblo. Aldeia. Pueblo. Além. Más allá. Além. Más allá. Casal. Pareja. Casal. Pareja. Evento. 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 Congelar. 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 Contudo. Sin embargo. Contudo. Sin embargo. Masculino. 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 Oferta. 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 Linha. Linha. Fila. Degrau. Degrau. Paso. Aldeia. Aldeia. Pueblo. Além. Além. Más allá. Casal. Casal. Pareja. Evento. 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 Congelar. 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 Contudo. Contudo. Sin embargo. Masculino. 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 Oferta. 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 Linha. Fila. Linha. Fila. Degrau. Degrau. Paso. Degrau. Paso. Aldeia. Pueblo. Aldeia. Pueblo. Além. Más allá. Além. Más allá. Casal. Pareja. Pareja. Casal. Pareja. Evento. 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 Congelar. 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 Contudo. Com tudo. Contudo. Sin embargo. Masculino. 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 Oferta. 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 Esfregar. Frotar. Esfregar. Frotar. Conta. Cuenta. Conta. Cuenta. Coraje. Coraje. Valor. Coraje. Valor. Excitar. 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 Ganho. Ganancia. Ganho. Ganancia. Imagina. 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 Manera. 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 Ordem. 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 Seguro. 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 Greve, huelga, greve, huelga, esfregar, esfregar, frotar, conta, 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 coragem, coragem. Valor. Excitar. Excitar. Ganho. Ganho. Ganancia. Imagina. 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 Manera. 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 Ordem. 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 Seguro. 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 Greve. Greve. Huelga. Esfregar. Frotar. Esfregar. Frotar. Conta. Cuenta. Conta. Cuenta. Cuenta. Coragem. Valor. Coragem. Valor. Excitar. 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 Excitar Ganho Ganancia Ganho Ganancia Imagina 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 Manera 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 Ordem 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 Seguro 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 Gref Huelga Gref Huelga Trigo 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 Colhaita Cultivo Colhaita Cultivo Exercicio 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 La cuna Brecha La cuna Brecha Importante 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 Casar 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 Próprio 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 Salve Salvar Salve Salvar Sujeito Tema Sujeito Tema Sempre que Quando Sempre que Quando Trigo Trigo Colheita Colheita Cultivo Exercício 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 Lacuna Lacuna Brecha Importante Importante Casar 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 Próprio 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 Salve Salve Salvar Sujeito Sujeito Tema Sempre que Sempre que Quando Cuando Trigo 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 Colheita Culhaita Multif importante casar próprio próprio salvar sujeito tema sempre que quando golpe soplo golpe soplo existir existe existir existe reunir 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 aumentar incrementar aumentar incrementar partida partido partida partido dor, dolor, dor, dolor, secreto, 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 suma, 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 se, ya sea, se, ya sea, bombear, bomba, bombear, bomba, golpe, golpe, soplo, existir, existir, existe, reunir, 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 aumentar, aumentar, incrementar, partida, partida, partido, dor, dor, dolor, secreto, secreto, suma, suma, se, se, ya sea, bombear, bombear, bomba, golpe, soplo, golpe, soplo, existir, existe, existir, existe, reunir, 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 aumentar, incrementar, aumentares, incrementar, Partida. Partido. Partida. Partido. Dor. Dolor. Dor. Dolor. Segredo. Secreto. Segredo. Secreto. Soma. 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 Se. Ya sea. Se. Ya sea. Bombear. Bomba. 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 Muerto. 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 Facto. Hecho. Facto. Hecho. Independiente. 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 Refeição. Comida. Refeição. Comida. Perdão. 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 De várias. Vários. De várias. Vários. Rabo. Cola. Rabo. Cola. Sabedoria. 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 Ácido. 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 Acido. Causa. Por qué. Causa. Por qué. Morto. Morto. Muerto. Muerto. Facto. Facto. Hecho Independente 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 Refeição Refeição Comida Perdão 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 De várias De várias Vários Rabo Rabo Cola Sabedoria 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 Ácido 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 Causa Causa Por qué Muerto 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 Facto Hecho Facto Hecho Independente Independiente Independente Independiente Refeição Comida Refeição Comida Perdão 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 De várias Vários De várias De várias Vários Rabo Cola Rabo Cola Sabedoria 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 Ácido 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 Causa Por qué Causa Por qué Depender 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 culpado culpable culpado culpable palestra conferência palestra conferência deveria 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 trimestre 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 sincero 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 rastrear pista rastrear pista admirar 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 desafio reto desafio reto descrever 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 depender 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 culpado culpado culpable palestra 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 conferência deveria 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 trimestre 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 sincero 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 admirar, desafio, desafio, reto, descrever, 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 depender, 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 culpado, culpable, culpable, palestra, conferência, palestra, conferência, deveria, 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 trimestre, 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 sincero, 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 rastrear, pista, rastrear, pista, admirar, 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 desafio, reto, desafio, reto, descrever, 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 aguentar, colgar, superar, 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 raramente, 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 leve, 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 tradição, tradición, vantagem, ventaja, vantagem, ventaja, cidadão, cidadano, cidadão, cidadano, exato, 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 porto, 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 meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, ambiente, aguentar, aguentar, colgar, superar, superar, Superar Raramente 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 Leve 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 Tradição 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 Vantagem Vantagem Ventaja Cidadão Cidadão Ciudadano Exato 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 Porto 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 Meio ambiente Ambiente Meio ambiente Ambiente Aguentar Colgar Superar 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 Raramente 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 Leve 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 Leve. Tradição. Tradición. 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 Vantagem. Ventaja. 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 Cidadão. Ciudadano. Cidadão. Ciudadano. Exato. Exacto. Exato. Exacto. Porto. Puerto. Porto. Puerto. Lógico. 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 Pálido. 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 Pálido Receber Transporte Permitir Comparar Comparar. Comparar. Dedicar. 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 Extensão. Grado. Extensão. Grado. Salto. Tacón. Salto. Tacón. Pulmão. 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 Lógico. 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 Pálido. 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 Receber. 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 Transporte. 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 Permitires. Permitires. Permitir. Comparar. 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 Dedicar. 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 Extensão. 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 Grado. Salto. Salto. Tacón. Pulmão. 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 Lógico. 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 Pálido. 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 receber, 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 transporte, 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 permitir, 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 comparar, comparar, comparar. Dedicar, 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 extensão, grado, extensão, grado, salto, tacón, salto, tacón. Pulmão, paciente, 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 região, 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 região. Resolver. 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 Confiar em. Confianza. Confiar em. Confianza. Montante. Cantidade. Montante. Cantidade. Compor. Componer. Compor. Componer. Diferente. 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 Tarifa. 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 Altamente. 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 Gerir. Gestionar. gerir, gestionar, paciente, 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 região, região, resolver, resolver, confiar em, confiar em, confianza, montante, montante, quantidade, compor, compor, componer, diferente, 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 tarifa, 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 altamente, 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 gerir, gerir, gestionar, paciente, 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 região, 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 resolver, 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 Confiar em Confiança Confiar em Confiança Montente Cantidade Montente Cantidade Compor Componer Compor Componer Diferente 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 Tarifa 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 Altamente 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 Gerir Gestionar Gerir Gestionar Perfeito 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 Arrepender Lamentar Arrepender Lamentar Dorido Dolorido Dorido Dolorido Em 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 Antepassado 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 Concentrado 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 Febre Fiebre Febre Fiebre Contratar Alquiler Contratar Alquiler Massivo 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 Período 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 Perfeito 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 Arrepender Arrepender Lamentar Dourido Dourido Dolorido Em Em Antepassado 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 Concentrado 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 Febre Febre Fiebre Contratar 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 Alquiler Massivo 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 Período 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 Perfeito Perfeito Arrepender Lamentar Arrepender Lamentar Dourido Dolorido Dourido Dolorido Em 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 Antepassado 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 Concentrado 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 Febre Fiebre Febre Fiebre Contratar Alquiler Contratar Alquiler Massivo 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 Período Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Aplique Aplicar Aplique Aplicar Conectar 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 Desaparecer 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 A figura, 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 piadosos, santo, piadosos, santo, remédio, medicina, remédio, medicina. Resposta. Permanecer. Permanecer. Ordenar. Ordenar. Vão. Bano. Aplique. Aplicar. Conectar. 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 Desaparecer. Desaparecer. Desaparecer Figura 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 Piedosos Piedosos Santo Remédio Remédio Medicina Resposta Resposta Respuesta Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Aplique Aplicar Aplique Aplicar 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 Conectar 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 Desaparecer, 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 desaparecer. A figura, 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 figura. Piedosos, santo, piedosos, santo. Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Resposta. 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 Azidaz. Agrio. Azidaz. Agrio. Valor. 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 Considerar. 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 Desastre. 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 Desastre Afeiçoado 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 Importar 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 Menção Mencionar Menção Mencionar Prazer Placer Relatório Informe Relatório Informe Funcionários Personal Funcionários Personal Asidar Agrio Valor 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 Considerar 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 Desastre 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 Afeiçoado 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 Placer Relatório Informe Funcionários Funcionários Personal Azidar Agrio Azidar Agrio Valor 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 Considerar 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 Desastre 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 Afeiçoado 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 Aficionado Importar 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 Menção Mencionar Menção Mencionar Mencionar. Prazer. Placer. Prazer. Placer. Relatório. Informe. Relatório. Informe. Funcionários. Personal. Funcionários. Personal. Variar. 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 Cliente. 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 Destruir. 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 Exportar. 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 Pressa. Prisa. Pressa. Prisa. Perda. Pérdida. Perda. Pérdida. Pessageiro. Passajero. Pessageiro. Passajero. Reforma. 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 Sólido. 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 Tendência. 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 Variar. 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 Cliente. 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 Destruir. 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 Exportar. 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 Pressa. Pérdida Passajero Reforma Sólido Sólido Tendencia Tendencia Variar 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 Cliente 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 Destruir 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 Exportar 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 Pressa Prisa Pressa Prisa Pérdida Pessageiro Reforma 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 Sólido 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 Tendência 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 Auxiliar Ajudar Auxiliar Ajudar Consiste Consistir Consiste Consistir Formato Formar Formar Renda Renda Ingresos Renda Ingresos Mensagem Mensaje Mensagem Mensaje Poluir Poluir-se Contaminar Poluir-se Contaminar Palco Escenário Palco Escenário Violento 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 Tentativa Intento Tentativa Intento Conter Contiene Conter Contiene Auxiliar Auxiliar Ajudar Ajudar Consiste 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 Consistir Formato 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 Formar Renda Renda Ingresos Mensagem 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 Mensaje Poluir-se 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 Contaminar Palco 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 Escenário Violento 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 Tentativa 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 Intento Conter Conter Contiene Auxiliar Ajudar Ajudar Auxiliar Ajudar Consiste Consiste Consistir Consiste Consiste Consistir Formato Formar 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 Renda Ingresos Renda Ingresos Mensagem Mensagem Mensaje Mensagem Mensaje 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 Poluir-se Contaminar Poluir-se Contaminar Poluir-se Palco Escenário Palco Escenário Violento 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 Tentativa Intento Tentativa Intento Tentativa Intento Tentativa Conte-se 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 Exibição Monitor Exibição Monitor Insistir 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 Militares Militar Militares Militar Borracha Caucho Borracha Caucho Aço Acero Aço Acero Voto Votar Voto Votar Autor 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 Contrastes Contraste Contrastes Contraste Intentar 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 Músculo 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 Exibição Exibição Monitor Insistir 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 Militares 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 Militar Borracha 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 Corracha Caucho Aço 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 Acero Voto 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 Votar Autor 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 Contrastes 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 Contraste Contraste Músculo Músculo Exibição 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 Monitor Insistir 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 Militares Militar Militares Militar Borracha Caucho Aço Aço Acero Voto Votar Voto Votar Autores Autor 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 Contrasts Contraste 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 Intentar 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 Músculo 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 Derramar Verter Derramar Verter Cronograma Programar Cintura 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 Bahia 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 Ganhar Ganar Ganhar Ganar Frente Adelante Frente Adelante Mistério 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 Secretário 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 Fornecem Suministro Fornecem Suministro Praambular Deambular Praambular Deambular Derramar Derramar Verter Cronograma Cronograma Programar Cintura 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 Bahia 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 Ganhar 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 Cronograma Ganhar Frente Frente Adelante Mistério 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 Secretário 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 Fornecem Fornecem Suministro Praambular 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 Deambular Derramar Verter Derramar Verter Cronograma Programar Programar Cronograma Programar Cintura 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 Bahia 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 ganar frente adelante frente adelante misterio 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 secretário 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 fornecem suministro fornecem suministro preambular deambular preambular deambular amargo 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 editar 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 que patar amedrontar assustar amedrontar assustar inventar 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 Nativo Projeto Sessão Seção Andorinha Golondrina Andorinha Golondrina Advertir 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 Quadra Bloquear Quadra Bloquear Amargo 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 Editar Editar Amedrontar Amedrontar Assustar Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Sessão Sessão Sección Andorinha 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 Golondrina Advertir 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 Quadra 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 Bloquear Amargo 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 Editar 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 Amedrontar Assustar Amargo 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 nativo, 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 projeto, 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 sessão, sección, sessão, sección, andorinha, golondrina, andorinha, golondrina, advertir, 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 quadra, bloquear, quadra, bloquear, cultura, 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 efeito, 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 combustível, 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 envolver, implicar, envolver, implicar, natureza, naturaleza, natureza, naturaleza, propriedade, propiedad, Propriedade. Propriedade. Selecionar. Seleccionar. 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 Jurar. 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 Desperdício. Residuos. Desperdício. Residuos. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Cultura. 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 Efeito. Efeito. Efecto. Combustível. Combustível Combustible Envolver Implicar Natureza Natureza Naturaleza Propriedade 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 Selecionar 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 Jurar 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 Desperdício Desperdício Residuos Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Combustível 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 Combustible Envolver Implicar Envolver Implicar Natural And.... Natureza Natureza Naturaleza Lorenzo Organize Natural Propiedade Selecionar 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 Jurar 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 Desperdício Residuos Desperdício Pedir Empostado Pedir Prestado Pedir Empostado Pedir Prestado Derrota 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 Eleger Eleger Electo Função 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 Joalheria Joyeria Joyeria Por Pouco Casi Por Pouco Casi Orgulhoso Orgulloso Orgulhoso Orgulloso Sério Grave Sério Grave Arma 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 Breve 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 Defender 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 Derrota 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 Eleger 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 Função Função Joalheria Joalheria Joyeria Por pouco Por pouco Casi Orgulhoso 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 Sério 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 Grave Arma 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 Breve 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 Defender 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 Derrota 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 Eleger 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 JOLHERIA 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 POR POUCO CASI POR POUCO CASI ORGULHOSO 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 SÉRIO Grave SÉRIO Grave Arma 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 Breve 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 Defender 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 EUTRÓNICS ELECTRÓNICA EUTRÓNICS ELECTRÓNICA JUNÇÃO ARTICULACIÓN JUNÇÃO ARTICULACIÓN OCURRER 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 PROVAR 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 SOMBRA 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 GARGANTA 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 LLORAR 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 EMPREGAR EMPLEAR 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 JUNIOR 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 TENIR CASTIGAR TENIR CASTIGAR EUTRÓNICS EUTRÓNICS ELECTRÓNICA JUNÇÃO ELECTRÓNICA JUNÇÃO ARTICULACIÓN OCURRER 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 PROVAR 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 SOMBRA 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 GARGANTO 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 SORAR 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 LLORAR EMPREGAR EMPREGAR EMPLEAR EMPLEAR JUNIOR 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 Júnior Tenir Castigar Eutrónicos Electrónica Eutrónicos Electrónica Junção Articulación Junção Articulación Ocorrer 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 Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Llorar 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 Júnior 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 Tenir Castigar Tenir Castigar Ao longo Ao longo Cenn�� Ao longo Cenn�� Sussurro Cennano Cennano gleich Cenns Júnior Cennano Exigem. Demanda. Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Geração. Generação. Geração. Generação. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Opinião. 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 Compra. 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 Vergonha. Vergüenza. Vergonha. Vergüenza. Ao longo. Ao longo. Em todo. Sussurro. 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 Capacidade. 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 Exigem. Exigem. Demanda. Incentivar. 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 Animar. Geração. Geração. Generación. Conduzir. Conduzir. Dirigir. Opinião. 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 Compra. 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 Vergonha. Vergonha. Vergüenza. Ao longo. Em todo. Ao longo. Em todo. Sussurro. Capacidade. 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 Exigem. Demanda. Exigem. Demanda. incentivar, animar, incentivar, animar, geração, generação, geração, generação, conduzir, dirigir, conduzir, dirigir. opinião, 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 compra, 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 vergonha, vergonha, vergüenza, justa, apretado, justa, apretado, disposto, complaciente, disposto, complaciente, carreira, 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 negar, 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 inimigo, enemigo, inimigo, globo, 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 magra, apoyarse, magra, apoyarse, qualidade, 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 estante, 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 Bocejar Bostezo Bocejar Bostezo Justa Justa Apretado Disposto Disposto Complaciente Carrera 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 Negar Negar Inimigo Inimigo Enemigo Globo 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 Magra Magra Apoyarse Qualidade Qualidade Calidade Estante 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 Bocejar 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 Bostezo Justa Apretado Justa Apretado Disposto Disposto Compraciente Disposto Compraciente Compraciente Inimigo. Enemigo. Inimigo. Enemigo. Globo. 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 Magra. Apoyarse. Magra. Apoyarse. Cualidad. Calidad. Qualidad. Calidad. Estante. 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 Bocejar. Bostezo. Bocejar. Bostezo. 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 O que é isso?